O que é a oração da fé? Nós vamos agora para o momento da oração da fé. Vamos quebrar o bezerro de ouro. Vamos nos aproximar de Deus novamente. Porque o retardamento, a demora, muitas vezes, ela tem causado em você um efeito contrário e você se afastou. Você anda hoje pelos seus próprios caminhos, mas por essa palavra você volta, você volta a ter paciência, você volta a ter um espírito controlado. Autocontrole e domínio próprio, como eu falei no início da mensagem. Vamos para o momento da oração da fé e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Em o nome de Jesus nós entramos mais uma vez, ó Pai, no Santo dos Santos, na sua gloriosa presença, meu Deus. Nesse momento, meu Pai, nós te pedimos perdão porque nos afastamos do Senhor. Eu peço ao Senhor, meu Deus, agora, na mesma posição de Moisés, perdão por todas aquelas pessoas, meu Pai, que se afastaram do Senhor por causa da demora na solução dos seus problemas, por causa da demora na resposta, meu Pai, que eles esperavam. Pessoas que idolatraram, começaram, meu Deus, a seguir os seus próprios conselhos, os seus próprios pensamentos, e começaram, meu Pai, a ter perdas muito grandes de valores. Pessoas que perderam a saúde, meu Pai, porque colocaram a sua vida sob a direção do entorpecente, se entregaram às drogas, se entregaram à bebida, meu Deus. Pessoas que hoje, meu Pai, estão na depressão, os sentimentos negativos tomaram conta, meu Deus, do coração dessa pessoa, e ela não tem mais o autocontrole, ela não tem mais o domínio das emoções. Então, nessa hora, meu Deus, eu clamo para que toda a idolatria sentimental, todo o bezerro de ouro, meu Pai, que foi feito, como a Tua Palavra revelou em Êxodo 32, meu Deus, porque o Senhor, meu Pai, foi desonrado, o Senhor, meu Deus, pela rebeldia, foi desonrado. Então, meu Deus, nós pedimos perdão, meu Pai. Eu peço perdão, meu Deus, por essas pessoas, para que o julgo que estiver sobre elas, meu Pai, seja quebrado agora. Se essas pessoas estiverem, meu Deus, no juízo do Senhor, se essas pessoas estiverem sofrendo, meu Pai, por um juízo do Senhor, que o Senhor possa, nessa hora, cessar, porque eles já chegaram ao entendimento do propósito, meu Deus. Restitui tudo o que esse homem perdeu, meu Pai, porque agora o discernimento, ele retorna. Essa pessoa, agora, pela volta da comunhão com o Senhor, porque, por essa oração, aqueles que estão afastados, eles retornam, porque o Senhor penetra nesse coração, o Senhor penetra, meu Deus, nessa mente, nessa consciência, e essa pessoa, meu Pai, ela tem agora a certeza de que, sem o Senhor, não há como caminhar no deserto, não há como nós andarmos pelo nosso próprio pensamento, não é o dinheiro, meu Pai, não é a nossa saúde que nos sustenta, mas é o Senhor que nos concede, graciosamente, todas as coisas, através, meu Pai, do Teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele, meu Pai, em quem nós confiamos, porque agora eu falo em nome de todos os telespectadores, eu falo em nome daqueles que estão, meu Pai, sofrendo, daqueles que estão com seus bezerros de ouro, com seus balinhos, com seus ídolos, nas mãos agora, estão lançando no chão, meu Pai, para quebrar de uma vez por todas, a barreira que tem impedido essa comunhão, no nome poderoso de Jesus, nós clamamos agora pela Tua graça, a única coisa que pode nos sustentar, meu Deus, é a manifestação da Tua presença, pelo poder do Espírito Santo, vai tocando na vida dessas pessoas agora, entra nessa casa, meu Pai, e restitui, meu Deus, a paz a essa família, restaura esse casamento, livra esse jovem, meu Pai, do vício, quebra qualquer idolatria, qualquer pensamento enganoso, que estiver, meu Deus, na mente desse homem agora, esse empresário, meu Pai, que hoje está depressivo, esse homem que perdeu, meu Deus, o controle, perdeu, meu Pai, a ciência do seu próprio negócio, o discernimento, mas nessa hora, no nome poderoso de Jesus, o Senhor possa tranquilizar, meu Deus, o Senhor possa dar direção a esse povo novamente, àqueles que te abandonaram, meu Pai, por causa da falta de resultados em suas vidas, àqueles que não tiveram paciência, meu Deus, conceda paciência maior agora, às pessoas que estão caminhando também, meu Pai, consagra mais uma vez, aqui os seus filhos, não, essa rejeição do povo, meu Pai, porque o Senhor disse a Moisés, o teu povo, mas nós somos povo do Senhor, meu Pai, nós somos filhos do Senhor, então, meu Deus, nessa hora, que a nossa aliança com o Senhor seja restaurada, nós sejamos reconciliados, porque essa foi a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, toca com o teu poder agora e abençoa, toca com o teu poder e quebra toda a idolatria, tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor, cura essas pessoas dos hospitais, pessoas que já perderam a esperança da cura, elas sejam tocadas agora, para que elas possam, mais uma vez, certificar que o Senhor é um Deus vivo, o Senhor não é um Deus de pedra, nem de metal, nem de ouro, o Senhor é um Deus vivo e soberano, que fala conosco, que nos dirige e nos sustenta, meu Deus, eu apresento, meu Pai, as causas do povo agora, eu apresento os documentos, meu Pai, que representam os problemas, a aliança, meu Deus, a chave da casa, eu apresento a peça de roupa, a fotografia, desse filho, pelo qual essa mãe, tem clamado tanto, no nome poderoso de Jesus, meu Pai, principalmente por aquela mãe, que perdeu a esperança, e abandonou o Senhor, mas hoje, ela recebe uma resposta, hoje ela é abençoada, porque como Moisés, eu estou clamando aqui, na Tua presença, eu estou aqui diante do Senhor agora, meu Pai, para pedir misericórdia, por esse povo, é tudo que nós precisamos, meu Deus, a Sua graça, a Sua misericórdia, o Seu perdão, pelos nossos pecados, eu abençoo a todos agora, consagra, meu Deus, esse copo com água, porque esse copo com água, quando ele for, quando eles beberem dessa água, a idolatria vai ser quebrada, o espírito imundo, que estiver agindo, meu Deus, que estiver trancando, a vida dessa pessoa, que estiver influenciando, no pensamento, de uma forma negativa, fazendo com que esse homem, não enxergue a verdade, fazendo com que essa mulher, fique no desespero extremo, esse espírito vai sair agora, eu ordeno que esse espírito, saia, em nome de Jesus, toda legião do mal, caia por terra agora, pela autoridade, em nome de Jesus Cristo, toda feitiçaria, toda macumbaria, maldição hereditária, meu Pai, venha ser quebrada agora, porque o poder do Senhor, é maior, pessoas que estão sendo vítimas, desses ídolos, pessoas que estão perdendo, tudo por ação desses ídolos, agora, no nome poderoso de Jesus, eu estou abençoando, e declarando a libertação, eu estou abençoando, meu Pai, e restaurando, pela misericórdia, do Senhor, a aliança, no nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus, beba agora, da água, com toda a fé, determinação, lança, o bezerro de ouro no chão, beba da água, em nome de Jesus, chegamos ao final, de mais um programa, vencendo a crise, mas eu tenho certeza, que hoje, o bezerro de ouro, foi quebrado, hoje, a sua comunhão, com Deus, foi restaurada, veja aí, na sua tela, o endereço, da igreja, nação santa, o telefone, para o contato, com o pastor Luiz Fernando, e mais uma vez, eu reitero, o meu desejo, dessa oportunidade, de nós estarmos juntos, que Deus abençoe a todos vocês, até a próxima, em nome de Jesus. e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.